E olha que bacana também em Bauru, os estudantes da escola estadual Guedes de Azevedo colocaram em prática uma ideia que pode ser revolucionária. Eles construíram um carro que é movido a água e o melhor de tudo isso é que o veículo não emite nenhum tipo de poluição. Veja. O que movimenta o motor desse carro não é um combustível comum. O veículo é movido a hidrogênio e consegue percorrer até 80 quilômetros com apenas um litro d'água. A engenhoca é resultado do trabalho de alunos do ensino médio desta escola estadual de Bauru que aproveitaram as aulas de física para sair da teoria. Cada formato que ele foi criando foi uma vitória para a gente, porque o carro está saindo, está dando certo. O experimento levou um ano para ficar pronto. Um reator de hidrogênio movido a água torna o carro do tipo gaiola uma alternativa sustentável, já que ele não emite poluentes. É um processo inovador mesmo, como você falou. A gente buscou estudar bastante essa teoria, onde está sendo colocado em prática, o que ele trazer de benefício para a gente. E a vantagem é enorme. Como você falou, a água, a gente tem o hidrogênio dentro da molécula, que é altamente inflamável. Ele não é armazenado. Então a gente consegue separar esse hidrogênio da água através de uma célula, um reator de hidrogênio, uma eletrólise ali. E ele é nove vezes mais explosivo que a gasolina. Então ele vai direto para a câmara de explosão do motor, motor de moto, que a gente está utilizando aqui, carburado ainda. Quando é injetado ele é melhor ainda. E é uma queima perfeita, uma queima que libera na saída do escapamento água. A estrutura do carro é feita com materiais reutilizáveis, a maioria aqui da própria escola, como carteiras velhas, conduítes externos, além do pneu de carriola e motor de moto. O controle é feito manualmente, como se fosse uma moto. O carro tem capacidade para trafegar nas ruas, mas no Brasil esse tipo de tecnologia ainda é pouco difundida. Para os estudantes que pensaram em cada detalhe do projeto, vê-lo assim pronto, já é um passo gigantesco em direção a grandes sonhos. Muito trabalho, a gente suou muito, a gente deu sangue, a gente foi atrás, a gente batalhou, a gente ficava fora da escola, fora do período, para poder construir ele. E os planos do professor e dos alunos são audaciosos. Se depender deles, o trabalho não para por aqui. A gente quer tocar o projeto ainda, evoluir mais a tecnologia, buscar uns recursos, para algumas aprimorar ainda ele. É uma coisa que acho que vai ser inevitável com o tempo, segurar essa tecnologia no nosso país. Se tiver um incentivo, um pequeno incentivo, ele vai para frente mesmo.